A CIDADE NO BRASIL 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 Preciso dos seus olhos, amigo. Alguém! Estou preso! Eu te ouço. Qual o problema? Graças aos deuses. Eu queria terminar o novo carregamento mais cedo e acabei me trancando aqui. Se é isso, eu posso tirar você daí. Calma lá. Evite quebrar os jarros. O molho é delicioso, mas cheira como barcaça de peixe exposta ao sol. Por favor, abra um caminho entre os jarros para eu poder sair. Não quebre nenhum. O cheiro é horrível. Eu te ouço. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?